E eu vou te levar para mim, para te levar E sou eu E eu não era escolha divina E jamais alguém olhou pra mim E sobre o mar é a arte em mim Vim provável, mas escolhido Vim pra trás, mas vencedor Vim te, Senhor Eu fui escolhido por ti Fui separado para ti Quem sou eu? Eu não era escolha de ninguém Jamais alguém olhou pra mim Quem sou eu? Para ti O mal é mais escolhido Engravar Nós vencemos em ti, Senhor Esquadista E cruz a Deus Esconde o vencedor Só os vencedores não Glória a essa terra Glória a essa noite E cruz a Deus Estou lendo o vencedor Aleluia E cruz a Deus Improvável Mas escolhido Incavaz Mas vencedor Em ti Senhor Eu sou escolhido Venido por ti Se escolhendo nessa noite Dê um bravo de glória Senhor Nessa noite Aleluia Amém Amém Amém